E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu venho trazer para vocês aqui, gente, uma placa de captura para estar fazendo lives. O canal vai ter lives aí de novo. Vamos retomar as lives direto dos consoles, beleza? E essa daqui é a EasyCap 261M. Hoje eu vou fazer o unboxing desse produto aqui. Também a gente vai testar com o Xbox branco que eu deixei aqui. Então assista até o final aí e vamos ver se essa plaquinha aqui é boa, tá bom? E se você tiver interesse em comprar uma plaquinha dessa, o link vai estar na descrição, tá bom? Essa plaquinha aqui foi cedida pela loja Banggood, tá bom? O site Banggood. E o link vai estar na descrição, beleza? Achei essa placa aqui um ótimo custo-benefício, tá? Ela grava até em 1920x1080p a 60 frames por segundo, tá? Eu vou deixar aí também as resoluções que ela aceita. E vamos fazer um unboxing dela e vamos fazer um teste durante o vídeo, beleza? Não se esqueça de estar deixando aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho aí, beleza? Para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Então vamos lá. Então pessoal, essa aqui é a caixa dela. Aí ó. Eu abri aqui ó, para ficar mais fácil. Quando você abre, ó como que ela vem, ó. Ela é mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito, tá? É bem pequena mesmo. Isso aqui me surpreendeu. Ó, olha só com relação a minha mão, ó. Que pequeno, né? Tá aqui ó. Ela tem aí a nomenclatura aqui HD60 Games Live. Essa parte de trás. Vamos ver aqui ó, as laterais. Ela tem as entradas aí HDMI, né? In e a Out, né? A entrada e a saída. Beleza? E aqui atrás, ó. Você tem aí uma conexão USB 3.0. E a entrada para microfone também. Caso você queira gravar as gameplays aí e ir comentando em cima, também dá, tá bom? Com a entrada de microfone. Beleza? Então ela é bem simples. Ela vem com isso aqui. O restante da caixa, você abre aqui ó. Vem um adaptadorzinho aqui USB. Bom, isso aqui eu não vou usar. Mas ela é tipo C, tá bom? Aquele adaptador novo. E aqui ó. A USB 3.0, tá bom? Não vem com HDMI. Não vem com conexão HDMI. Achei que faltou aí. Aqui tem um manualzinho. Beleza? Manualzinho aí que tá em inglês e em chinês ou em japonês. Algo do tipo. Pronto pessoal, já liguei tudo aqui. É muito simples, tá? Aqui é o USB 3.0 que você vai ligar no seu computador. Aqui tem as conexões HDMI. HDMI, HDMI Alt, que é a saída, você vai conectar na sua TV. Beleza? A HDMI In, que é a entrada, você vai conectar no seu console. Tá bom? Que nem eu fiz aqui. Aí agora aqui ó. É simples. Vou ligar ele. Beleza? Beleza? Eu tô aqui no OBS. Beleza? Você vai ter que baixar aí o OBS. Tá? Aí você vai criar aí uma cena pra você. Eu vou usar essa cena existente aqui, que é o PS4. É só você adicionar aqui ó. Vem aqui e adiciona. Dispositivo de captura de vídeo. Tá? Clicou aí ó. Você vem aqui. Põe um novo. Adicionar fonte. Ó. Aí chegando nessa telinha aqui ó. Nessa janela, você vai adicionar aqui ó. Ele já até busca pra você. EasyCap U3 Capture. Olha lá ó. Só uma dica aqui gente. Que eu esqueci de dar pra vocês ó. Vocês tem que marcar isso aqui ó. Tá? Marca aqui ó. Utilizar dispositivo de áudio personalizado. E aqui você captura ó. O som. Aí da sua placa de captura. Tá bom? Beleza? Que no caso da gente é essa daqui ó. EasyCap U3 Capture. Tá bom? Porque senão vai aparecer aí o vídeo. Mas não vai aparecer o áudio. Beleza? Aí tendo feito isso. Põe aqui feito. E já era. Já tá funcionando aqui ó. Ó o áudio aqui ó. Agora fiquem aí com a gameplay. Play. 1943. Um mundo em guerra. Um mundo em caos. Acabamos com a campanha de Hitler no norte da África. E agora? Churchill pediu aos aliados a invasão da Itália. Chamou o Mediterrâneo de ventre desprotegido do crocodilo. Não foi fácil convencer os americanos. Mas Winston conseguiu. O general Dwight D. Eisenhower, comandante dos aliados, criou a estratégia para todo o Mediterrâneo. E eu... Eu estou indo para San Ciline. Uma ilha afastada no sudoeste da Itália. Temos perdido navios na área. Os ingleses acreditam que a presença da Luftwaffe em San Ciline explicaria isso. A Marinha Real enviou uma fragata comercial italiana, a Orquídea, para investigar. Ela foi equipada com o equipamento de rádio mais avançado que existe. As informações obtidas confirmaram nossas suspeitas. Os nazistas têm uma nova arma incrível. Sobreviventes dos navios abatidos descreveram um novo tipo de início. Controlado por rádio do avião no qual foi alcançado, este foguete é capaz de seguir nossos navios com precisão mortal. O trabalho da Orquídea era monitorar as transmissões de rádio da Luftwaffe e descobrir o plano dos alemães. Mesmo que o preço seja o maior sacrifício de todos. Precisamos descobrir o plano dos nazistas. E como vamos detê-los. Um membro da elite da Luftwaffe está na ilha. General Tobias Schmidt. Todos sabem que Hitler o respeita. Schmidt não aceitaria ser capturado com vida. E nunca trairia seu amado Führer. Mas ele pode ter informações que podem ser úteis. Minha missão. Matar Schmidt. E os oficiais de alta patente. Depois dar o fora de lá. Vou garantir que aqueles homens não morreram em vão. Temos que descobrir tudo sobre o novo foguete. Acho que consigo eliminar esse aí sem fazer barulho. Mir é langweilig. Aha. Com cuidado. Então pessoal, esse daí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Dessa análise, dessa plaquinha. Eu curti pra caramba. Achei muito boa a qualidade. E se você tiver interesse em adquirir uma placa dessa daqui. O link está na descrição, tá bom? Pra vocês fazerem a compra lá na Banggood. Beleza? Deixem aí o seu like. Deixem aí a sua inscrição. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, gente!